Vamos juntar e descobrir quantas estrelas tem no céu Desejo ir para um lugar que tu mora em tanta canha Desejo ir para um lugar que tu mora em tanta canha Desejo ir para um lugar que tu mora em tanta canha Desejo ir para um lugar que tu mora em tanta canha Desejo ir para um lugar que tu mora em tanta canha Desejo ir para um lugar que tu mora em tanta canha Desejo ir para um lugar que tu mora em tanta canha Desejo ir para um lugar que tu mora em tanta canha Tu sei o último a casa, mas a gente, o amor, o seu amor. Tu sei o último a casa, mas a gente, o amor, o seu amor. Tu sei o último a casa, mas a gente, o amor, o seu amor.